Música É importante essa pergunta, porque há pessoas que, após um pecado claro e consciente, se sentem longe de Deus, ou talvez por causa de um período longe de Deus, você não consegue mais sentir a sua presença, você entra na igreja, a igreja é entediante, é fria, você não se identifica mais, parece até que o Espírito Santo abandonou você. Não é verdade. De fato, Davi orou em Salmo 51, Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Mas nós vemos, na carta, as sete igrejas em Apocalipse, você vê igrejas que manifestam virtudes, como também pecados. E em todos esses casos, você vê o zelo de Deus, de chamar a igreja de volta à obediência, de chamar a igreja de volta a seu primeiro amor. A despeito dos seus pecados, Deus não nos abandona. Essa ideia de que hoje estou salvo, amanhã não serei salvo, depois eu me acertei com Deus, sou salvo de novo, você vai torcendo para morrer no dia que você for salvo, porque se um carro atropelar você no dia que você tiver caído, aí eternidade já era. Então, há pessoas que vivem nisso, mas Deus não nos abandona. Essa faísca de vida em nós não é obra nossa, é a obra do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai completar o que ele começou. E é certo que nós temos épocas em que nós progredimos, e há outras em que nós regredimos. Esta é a história da igreja. A história da igreja é uma história de avanço e atraso. Avanço e atraso. De avivamento e frieza. Mas com cada avivamento, você vê a igreja progredindo mais um pouquinho. E com cada regresso, você vê ele regressando um pouquinho menos. Ou seja, se você olhar a história da igreja, você verá que a despeito dos seus altos e baixos, ao longo do tempo. Assim que a bolsa de valores, sabe, sempre tem aqueles picos e baixos que vão, mas a tendência é vista num arco grande. A tendência da igreja e a tendência da sua vida espiritual é ascendente, é de crescimento. Você está subindo uma ladeira. Claro que é esforço, né? Só não se faz esforço quando você está descendo ladeira abaixo. Mas para quem está crescendo, há um esforço. E você vai ter dias que você se cansa, que você tropeça, que você bate com o rosto no chão. Mas Deus te levanta. Ele não te abandona. Ele te quer bem. A sua carreira cristã não é projeto seu. Não é. Não é seu para você construir e preparar uma casa perfeitinha para Deus entrar e poder ocupar. Não. Você estava afogando no mar do pecado e Ele te salvou. Ele salva. Ele salva. Eu não me salvo. Ele te salva. E Ele está operando e você vai completar aquilo que Ele começou. A boa obra que Deus começou em você, Ele vai completar. Tenha certeza disto. E se você estiver assim, Ah, estou triste porque eu acho que o Espírito Santo me deixou. Se você ficar triste por isso, é exatamente por isso que você pode saber que Ele não te deixou. Porque quando o Espírito Santo deixa, a pessoa não tem mais consciência de nada. Não tem mais... Pessoas que perguntam, Pastor, será que eu cometi o pecado imperdoável? Quem comete esse pecado imperdoável, não quer mais saber de Deus e não dá a mínima. A consciência não acusa mais nada. Nada. Mas se você tiver no seu coração qualquer, assim, faísca de vida, dizendo, Eu espero, eu espero em Deus. Eu sei que eu não estou dando conta, mas eu... Isto já é sinal de que Deus está operando em sua vida. Agradeça a Deus por isto. Certo é seu caminho, com certeza. Mas não pense que Ele te abandonou. Não foi, não. Não abandonou, não.